A Dani Errubidart está lá hoje, nesse momento, porque pessoal, dois anos de funcionamento e a gente vai saber agora como que está a programação para essa Sexta Santa, se amanhã abre, como que é para uma pessoa visitar o Aquário do Pantanal Bioparque. Ô Dani, antes de você começar a tua parte, eu quero saber se você já foi aí ou se você está como repórter. Mas se você já passeou pelos tanques, já tirou foto com a Judite, já tirou foto com a Rachel, se você já passou pelo Bioparque. Bom dia para você, Dani. Oi, Rodrigo. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha a gente. Por incrível que pareça, nesses dois anos é a primeira vez, até estava comentando aqui com o pessoal, é a primeira vez que eu venho no Bioparque. Não tinha vindo, nem para visitar. É a primeira vez trabalhando, mas já vi que tem bastante coisa para ver por aqui. Vi que está tendo também a apresentação de várias pesquisas e depois quero voltar com o tempo para dar uma passeada, né? Não só a trabalho. Bom dia novamente para você e para todo mundo. A gente então está acompanhando esses dois anos do Bioparque, que foi inaugurado em 2022, depois de 11 anos de obras. Essa semana passaram vários pesquisadores por aqui e para explicar então sobre esses dois anos, o aniversário do Bioparque Pantanal, a gente conversa agora com a diretora do Bioparque, Maria Fernanda. Bom dia para a senhora. Explica para a gente primeiro tirar essa dúvida do pessoal de casa, como que vai ficar o funcionamento do Bioparque durante essa semana do feriado. Bom dia. Bom dia, Daniele. Então, o feriado do Bioparque vai continuar normalmente, vai funcionar, só que num horário especial, né? Das 2h30 às 2h30 da tarde, num horário contínuo. Mas a casa está aberta e nós esperamos encontrar e recebê-los nesses dias de feriado. A gente lembra, né, que durante todo o ano continua sendo gratuito a visita aqui no Bioparque. O Marcio Ever, nosso cinegrafista, vai mostrar algumas atrações que tem aqui. Eu queria que a senhora explicasse como que funciona essa parte da educação ambiental, né? Que as pessoas veem os tanques, os animais, ficam curiosos, mas também tem essa parte da pesquisa, né? Isso. O Bioparque, ele vai muito além da contemplação, do turismo contemplativo. A proposta dele é de ser um espaço de experiência e de conhecimento para todos. Então, para isso, nós elencamos alguns pilares que norteiam todos os nossos projetos e as nossas ações. E a educação ambiental, a pesquisa, a tecnologia, a inovação, a cultura e o lazer, elas estão englobadas nesses pilares, onde são desenvolvidos os projetos e as ações. E a educação ambiental é um dos nossos pilares que é muito abordado aqui, né? Tudo muito conexo, a parte da inclusão com a parte da acessibilidade, a parte da educação ambiental, a parte desse trabalho de conscientização, de estar plantando essa semente em cada visitante, dos mais 730 mil visitantes que já passaram por aqui, né? Nós contamos com o núcleo de educação ambiental de profissionais de uma equipe multidisciplinar toda preparada para poder não só estar passando, fazendo intervenções pedagógicas durante a visita, mas tendo antes um material que nós enviamos antes para as escolas, os materiais educativos e pedagógicos para o momento e também os relatos das escolas depois. Mais de 69 mil alunos passaram por aqui durante 1.270 visitas escolares. Agradeço, viu a senhora, pelas informações. Rodrigo, a gente lembra então que o funcionamento do Bioparque Pantanal vai ficar aberto, né? Durante esse feriado. Se você, assim como eu, quer vir visitar, pode fazer o agendamento pelo site bioparquepantanal.ms.gov.br. Eu volto com você, Rodrigo. Obrigado, viu, Dani? Parabéns aí a todos, né? Os biólogos, o pessoal que cuida, trata, né? Do Bioparque Pantanal, obra emblemática nossa. A gente está vendo ali o passeio do Márcio Ever, nosso repórter cinematográfico. Não tem como não ficar admirado com essa beleza do Bioparque Pantanal, viu?